Felhinhos, resumo da etapa para vocês, quarta etapa do Superbike Brasil, Copa Pro Honda CBR G150R. Tivemos uma nova oportunidade e escrevemos a história diferente, mas antes, lembrando que nós estamos na Motosprint TV, a vossa casa, se você não é inscrito no canal do YouTube deles, você se inscreva. E se sua máquina trava, na hora que você vai se inscrever, o que você faz? HFW Informática Resolve, só que você está vendo pela sua TV, você não consegue entrar na descrição. E às vezes, você não está conseguindo resolver porque está dando problema no financeiro da sua empresa. Está lá, você não consegue cobrar, a caixa não deu certo, não pagou aquela conta. Terceiriza isso, filho, fica muito mais fácil. Sabe quem faz? Guide BPO, Business Process Outsource. Exato, o contato está aqui também, fala com eles, vai ficar mais barato do que seus funcionários, não vai ter problema, só alegria, satisfação e é nós o total. A Jorge até olhou meio assustada. Faz direitinho que não tem problema, mas se quiser fazer direitinho mais sossegado, Guide está aí. Beleza, filhinhos? Está aí, vamos lá. Eu falei o seguinte, Honda, gostaria de ter uma nova oportunidade. E para isso, se tivesse uma moto e tal, imediatamente, eu não terminei de falar, a moto apareceu na Target Race. Uma CBR 650 Air 2020. Luxo total, 3.000 km, eu falei, aí sim. Só que você está assistindo a falta dos vídeos do padre e tal, o padre fez uma cirurgia, está bem e tal, mas ele tem um tempo para se recuperar, por isso que ele não está aparecendo e por isso que não teve mais dúvida na oficina. Só que aí, xoleta e entroiação, junto com o dente de leite, e ele simplesmente desmontou a moto inteira e falou, Durva, vou fazer igual, faço com todas as suas motos, eu falei, maravilha. E veio aqui, ó, pá, 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 cartilha, seguindo ela. Então, desmontou um balanço, lubrificamos tudo, rolamento, relação, limpamos tudo, caixa de desmontamos inteira, todos os fios do chicote, mesa, caixa de direção, cara, tudo. Só não fizemos uma coisa que eu vou fazer para a próxima etapa, mas eu vou chegar lá. Falei com todos os meus parceiros, né, com a Mutec, falei, ó, iria um filtrinho luxo, eu não sei como é que funciona o regulamento, eu não sei qual a valeria dessa moto. E uma coisa é passar no dinamômetro aqui, mas o ideal é sempre passar no dinamômetro do campeonato, porque é ali que vale. Então, eu falei, ó, se der para mandar um Hiflo top, que é igual ao original, luxo. E um BMC, porque se eu tiver uma Quirela, eu vou entrar com o BMC. Na hora mandaram as pastilhas também de freio, Potenza, Lux, Sinterized, a corrente Regina também eu peguei, porque se eu quiser trocar uma relação, eu vou precisar passar de 118 horas para 120 para poder caber usando o pinho original, que eu achei que a parte de bolinha na bolinha fica bom o trajeto para não ficar uma coisa pequena e uma coisa muito grande. Influi muito na suspensão traseira, uma vez que ela é limitada para certos ajustes, porque ela só tem pré-carga, certo? E corrente, em relação, influi, principalmente de como ela trabalha. Falei com o pessoal da Xtreme, kit shifter, falei, ó, eu queria estar com kit shifter de vocês, né? ZX6 eu andei com a 66, 66, 62 anos, luxo. A 10 também está lá já há um ano luxo. Eu gosto do corte dele, a instalação, é tudo muito simples. O Cássio falou, filho, fica tranquilo, estão mandando um. Então já instalamos lá e tal. Só que na instalação, a gente comeu uma bolinha ali. Só que aí, eu estava vendo isso aqui, achei no YouTube o Nubi Riders. Ele tem uma CBR150 e ele instalou o Xtreme. E aí eu falei, meu, mas a instalação está linda, a hora que vira a chave, a moto morre. E eu vi que ele teve um pá ali. Só que o dele, no caso, foi um outro negócio. O nosso, a gente comeu bola na instalação. E aí eu falei, Chico, você consegue falar para mim o que está, ele manda foto de tudo. E aí a gente, num dos lados, tinha feito um negocinho ali, invertemos, ligou, funcionou. Fui no Dynama testar, cortezinho, perfeito. Eu gosto, isso é uma dica minha. Ele é up and down, certo? Eu gosto mais da sensibilidade, da redução, do que da passada. Da redução, você imagina que o sensor é puxando a haste. E o normal é empurrando a haste. Esse puxar a haste eu gosto mais. Porque eu simplesmente inverto ele. Eu não estou nem mexendo o tempo de corte, porque é muito preciso. E eu fiz isso na minha 6, na minha 10 e fiz agora nessa. E é perfeito. Tem uma dica aí para você que tem o KickShip Tercitane. Pode fazer isso que vai ficar um luxo, tá bom? KickStreme, obrigada mais ou mais por atender o meu pedido. Foi um luxo. Mutec também sensacional. Se você quer filtro de óleo, filtro de ar, pastilha, relação, corrente Regina. É com eles. Moto Sprint. É vestimenta, né filhinho? É o melhor do melhor, não tenho o que falar. Porque é vossa casa. Tiramos a moto da rampa. Interlagos. E aí eu cheguei no dedo de leite e falei assim. Vitão, a gente não tem tempo e vamos ter que experimentar no treino livre. Apesar de eu ter feito um pouco na etapa anterior, é uma moto nova. Porque aquela era 2022, essa aqui é 2020. E aí falaram que a dianteira da 2020 é diferente das 2020. A minha moto está toda original. Então não deu tempo de trocar o óleo da suspensão dianteira. No amortecedor traseiro eu não fiz nada. Estava com dois cliques para o final da pré-carga. Eu voltei e deixei ela intermediar os cinco. Porque a forma dela conversar, eu já falei isso no vídeo. Vou até botar um takezinho aí. Se não está junto, tem que estar o mais próximo possível. Então se não, fica uma coisa destrambelhada e isso reflete na pista. Se eu tenho uma moto que é limitada de ajuste de suspensão, o retorno é daquele jeito e a mola que depende disso. Então eu tenho um pneu Sleek, que é o Pirelli Sleek, que é sensacional, supercoce Sleek. É uma mãe. É? Pirelli! Olha aí. Sleek! Toma! Só esse pneu aqui já ajuda muito a moto... Pode falar, filho. Padrão, né, Chico? Padrão, padrão. Padrãozinho. Por favor. É o mínimo. O que que é que aconteceu? Tem que forrar aquela aqui, ó. É. Ela está gravando. Não, vai, vai, vai. Você trabalhou de travou no ralo? E eu parei aqui, ela continuou e fugiu da mão. Eu vou precisar usar um pouco dele pra me facilitar o passo de curva. Eu dar pré-carga total na moto, vai fazer o efeito aumentar ainda mais e virar um pogobol e ela ficar mais instável do que estável. Ela fica instável só quando eu tiro ela do cavalete, porque eu acho que ela está mais durinha, mas isso é horrível de se fazer, andar com a pré-carga pregada. E trabalhar muito a viscosidade de óleo, travar a suspensão e virar uma madeira, também é horrível porque ela vai compensar mais no pneu e o pneu pode perder um grip uma hora e é lona. Por quê? O que que aconteceu nessa etapa? Não teve o safety? Foram várias voltas de safety. Ali, eu tinha um plano na minha calibragem. Ficar rodando em safety, acabou. Nessa moto, calibragem e relação é uma coisa que ganha corrida, certo? Uma das coisas que eu quis deixar claro é o quanto eu consigo me desempenhar com a moto original. Porque eu quero que você veja o quanto é acessível e o quanto temos pra evoluir até ficar trepando a moto inteira e você andar pra trás. Então essa é a minha ideia. Ela original, ela vira muito bem. Então tem que ver o 47. Tem cara que não vira 47 de mil, certo? Bom, beleza. Então eu tirei da bancada, testei. Falei, Vitão, gostei do entre-eixo do jeito que tá aqui. Coloquei uma coroa de alumínio que é mais leve. Puxei um pouquinho pra frente. Corrente eu deixei com 5 centímetros aí de folga. Pra justamente não limitar o trabalho do amortisseurado traseiro. E eu gostei muito do setup. E aí, o que que eu tinha? Eu fiz uma sequência de marchas do rolê passado. Apesar de ter andado com ela mais curta lá. Aqui eu andei mais longo. Justamente pra poupar um pouco de sequência de marcha. Uma troca ali, tá não sei o que. E tem um fôlego se eu pegar um vácuo. E eu falei, meu, não vamos mexer em relação. Aí o Rafa me ajudou agora na etapa passada. Tanto é que eu cheguei perdendo 13 km de reta. E com a mesma relação eu ganhei os 13 km de reta. Quero o que? Os pelírios da onde eu tenho que arreacelerar. Da entrada de curva que eu tenho que fazer. E o trabalho corporal que essa moto exige. Então essa moto, ela tá muito mais próxima da Ninja 400, da R3. Do que de uma ZX6, de uma CBR-RR, de uma M7-5 e tal. Como ela tá mais próxima disso. O que que ela é? Ela é uma escola pra quem é gordo. Por que isso? Porque ela tem um motor que empurra. Eu sou pesado. Então eu não peso pena. Então ela tem um belo motor com bom torque. Torque me surpreendiu. Chegamos a 5,95. Respira bem. Porém a suspensão é simples e tal. Por que ela é uma moto que foi pensada pro Touring. Beleza? Apesar de ter um R na nomenclatura. Mas ela é mais Touring. Então eu falei assim. Cara, isso aqui é uma escola que eu preciso passar e entender. Por que eu fiquei um pouco mais tranquilo em relação ao meu trabalho de corpo. Por que nas 600 e na 1000. A ciclística favorece muito o motor. É outro e tal. Então você consegue ficar um pouco mais tranquilo na moto. Só que essa aqui você tem um trabalho de corpo. E ela é uma mãe. Ela fica. Ela tem uma inclinação que eu fiquei impressionado. Desbloqueou um pouco as minhas referências em poder chegar mais pra frente. Nas frenagens. Deitar a moto. E ela por ter uma transição mais sutil. Ela me permite um passo a passo com o trabalho de acelerador. Que eu falei. Nossa, sensacional. Só que aí tem outra coisa. Ela me pede uma redução um pouco mais tranquila. Se eu reduzo na pegada o Word. Pá, 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 pá. Ela entra em falso neutro. Então eu preciso fazer esse trabalho. Bum, 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 bum. Sem precisar bombar. Porque o deslizante dela é incrível. Só que eu preciso vir uma a uma. E esse uma a uma. Estabiliza muito bem a moto também. Então ela quer um trabalho de frenagem mais em pé. Uma redução mais suave. Num menor espaço de tempo. Numa velocidade muito legal. Tanto é que a minha velocidade real de GPS foi 218. E o painel estava 229. Então ela pega bem na reta. E ao mesmo tempo está me reeducando. E algumas outras coisas. Porque eu sou um cara que às vezes estressava demais a moto. E eu estou tendo que aprender a ser mais suave. E isso é muito interessante. Porque eu tenho certeza que quando eu voltar. Vai melhorar a minha pilotagem. Cheguei na sexta-feira. Estava com o pneu velho mesmo. Falei, vamos rodar. Erê, 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 erê. 49. Eu falei, bom, já chegamos no 49. Que da onde a gente saiu. Está ótimo, beleza. O que vamos fazer? Nada. Mantenha a calibragem. Porque se eu tenho uma suspensão que é mais mole. Eu preciso compensar no pneu. Se eu deixar a suspensão que é mais mole. E um pneu mais mole ainda. Ela vira um pogobol. Então imagina que aqui está dobrando mais. Aqui está fazendo assim. Então fica todo mundo assim. Aí fica aquela coisa assim. Chacoalha para cá. Chacoalha para lá e tal. Uma vez que eu deixo a carcaça do pneu mais rígida. Eu vou ter só o trabalho da suspensão. Ela vai lá, pum. Casa no pneu. Senta. Joga aqui a aderência, gripe. Arrasta o pneu no chão. Ele devolve mais rápido porque ele não dobrou. Ela sobe suave e me joga para dentro da curva. Então essa é uma moto original. Que está a minha suspensão. Você tem que usar uma calibragem um pouco mais acima. Mas o que eu falo é. Acerto de moto é muito importante. Cada um tem o seu. E uma coisa vai funcionar para mim. Não vai funcionar para você também. Tá? Então eu fiz um setup ali. Só para vocês entenderem. Estava rente à mesa e eu trouxe na altura original que ela vem. A moto mudou o fato de apontar. Por quê? Porque ela por si só sobra sim de curso de suspensão. Você não consegue usar o curso inteiro. E eu gosto que fica um cartão desse. Entre a botinha da bengala e a suspensão assim. Isso aqui para mim eu falo. Putz, eu acho horrível. Eu não gosto de moto com suspensão dura, moto pau. Entendeu? Porque o que isso vai acontecer? Vai refletir no pneu. Vai acabar com o pneu. Se for mil então você vai jogar teu pneu no lixo. Então os caras tem aquela teoria antiga que moto tem que ser assim igual essa mesa. Nossa, está pronta. Pode andar. Olha a dianteira traseira. Perfeito, é isso aí. Sábado eu joguei um pneu novo. Menos um segundo. Melhorei alguns setores. Menos um segundo. E me classifiquei em quarto. A minha ideia na categoria é trazer algo mais acessível para que você tenha vontade também de competir. Ou que se você não tem vontade de competir, mas tem vontade de ter uma CBR 650R, que é um custo-benefício na categoria. pelo seguinte fato, você mudou o semiguidão, pedaleira, colocou um escapamento, sua moto está igual a minha. Aí você põe um kickshifter, já era, pneu bom, acabou. E põe a pneu bom, porque ela é mais econômica que as 600 de gasto. Cara, vai sobrar e você colocando o pneu luxo, Pirelli Super Corsa. Nela, você vai ter uma mãe com você. E não precisa de amortisseiro de direção. Essa moto, esquece amortisseiro de direção. Moto de baixa, esquece amortisseiro de direção, que você vai acabar com a ciclística dela. Ela é uma moto que funciona muito bem como ela é. Enfim, fomos pra corridha e tal. Como falei, teve o safety, eu perdi a calibragem que eu tava. O que aconteceu na hora da frenagem? O que aconteceu? O que aconteceu? Errei na junção um pouco, depois eu errei no S. E essa categoria é uma categoria que assim, ou você faz tudo no trilho ou você tá ferrado. Porque passou, distanciou um pouco, você não pegou o vácuo, já era. Tanto é que tem voltas que só vem no vácuo. Porque eu sou um cara mais pesado, então eu preciso do vaquinho pra dar 2, 3 km a mais. Pra render um tempinho lá embaixo. Se você tá de cara pro vento, já era. Então assim, acabou que a minha estratégia foi um pouco por água abaixo. Eu vou colocar um filtro BMC agora. Porque o filtro BMC vai me render um pouquinho mais de fôlego ali. E talvez vai me poupar uma troca de marcha que eu tô com isso na mente da Nubio. Num lugar que eu acho que vai ser bom. E vou fazer um acertinho na suspensão dianteira. Que primeiro eu vou fazer, se der certo, depois eu falo o que eu fiz. E é isso, e se Honda Together permitir mais uma etapa Superbike Together, estaremos lá pra fazer mais alguns ajustes, alguns acertos. E filhos, eu quero agradecer demais vocês que torceram. Tanto que tava presente, quanto online. Saibam que isso que vocês fazem por mim, me coloca onde eu estou. E claro, isso também vocês fazem porque vocês confiam no meu trabalho. Então essa transparência que eu tenho, essa seriedade, a verdade. Eu sou um cara bicicleta, lógico, mas a verdade. Então eu me alinho ao produto top, eu falo exatamente o que eu fiz. Eu tenho como comprovar e eu tenho certeza que se você segue minhas dicas à risca, você não se machuca e você só evolui. E eu te agradeço por tudo aquilo que você faz por mim, que é o continuar me acompanhando, me seguindo e me dando esse crédito. A gente só engrandece, porque se eu conseguir trazendo mais informação, toda a experiência pra mim é boa. Se eu pudesse subir na Junior Cup, eu andava também. Pra poder me comunicar com todo mundo. Vamos fazer um barulho aí, vai lá no Instagram. Vó, manter o Durval, Together, tal, não sei o quê. Porque isso me ajuda a estar na próxima etapa e a gente fazer esse trabalho que estamos fazendo. Então eu aguardo o próximo. Obrigado a todos os meus parceiros também. Eu sempre no Instagram disso, todos eles. E você sabe que eu só me alinho é coisa boa, né, filho? Porque eu preciso botar minha cara no travesseiro e dormir bem. Agora eu me vou. Together. Todo o mesmo. E aí 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 Tchau, tchau.